O que é a Comissão da Verdade? Do nada, né? Daí veio essa ideia. Então, eu fui colocar no papel, aí os meandros da história vieram acontecendo e acabou que, por uma coincidência, o texto surgiu numa época em que as pessoas que vivem em regime militar começaram a envelhecer e a morrer naturalmente, porque já tem um bom tempo que isso aconteceu. Então, acabou sendo relativizada a história da ditadura militar. Eu, quando eu era criança, adolescente, eu aprendi na escola, nas ruas, os horrores que foi esse período da ditadura militar. Um dos primeiros filmes que eu vi na vida foi para a Frente Brasil com o Reginaldo Faria, que tratava dos horrores dessa época. Eu sou um cara que nasceu no período da ditadura militar, engolendo o Geisel. Eu lembro que criança, eu brincava, chamava o governador Chagas Freitas, que era o governador do Rio, que era na idade, de Cagas Freitas. E aí, uma bisavó falava, não, não fala isso, porque os militares podem não gostar. Militares, no caso, eram o presidente Figueiredo e o governo militar, como se eles fossem dar atenção para uma criança. Então, esse assunto sempre permeou a minha vida. E eu percebi, depois que eu escrevi o texto, que estavam relativizando, que estavam meio que querendo modificar o passado no país. E a coisa foi ficando mais forte nessa movimentação de tentar mudar o passado, pessoas começando a apoiar a época do regime, mudando histórias que eu aprendi na minha vida. Então, foi coincidência isso. O texto já tinha surgido, mas foi, então, uma necessidade maior de se fazer esse texto, de colocar no ar, de certa forma, esse texto, para as coisas que eu estava sentindo que estavam acontecendo no país. Então, em 2019, a gente decidiu fazer o filme, Camarada Jonas, que eu acho que foi o auge dessa situação de relativização. Foi quando o Bolsonaro assumiu o poder, que ele estava com uma boa popularidade, não tinha tido a Covid ainda. Então, meio que estavam se mudando tudo o que se pensava nos militares, nessa época da ditadura militar. E a gente começou a tentar fazer o filme. E saímos um tempo, chegamos a filmar um pouco do filme, é uma primeira parte que não existe na peça. Começamos a filmar também algumas coisas que existem na peça e veio a pandemia e parou com tudo. as pessoas se dispersaram e o assunto meio que morreu. Aí, no ano passado, eu fui com o meu aniversário, vendo a peça de trato para o Luciano Cândido Mendes, fui ver a morte da donzela e eu não conhecia a história, o assunto que eu não conhecia, uma história que é tão importante, que é tão popular como a morte da donzela. E eu me impressionei, até porque tem algumas coisas parecidas com o Camarada Jonas. Eu vi a reação da plateia vendo aquela peça, tinha 20 de tortura nunca mais lá. e é uma peça que, na verdade, ela é chilena, ela foi adaptada para situações brasileiras. Por mais que exista uma adaptação, não é a mesma coisa. Então, eu falei para o Luciano, a gente devia tentar contar a nossa história. O Camarada Jonas, que é uma história inédita, é uma história completamente brasileira, que as pessoas que viveram esse período vão se identificar e as pessoas que não viveram vão entender um pouco o outro lado, o lado que não estava sendo mostrado oficialmente pelos últimos governos. E a gente foi ver que data que batia 31 de março, com o dia da semana que batia 31 de março, que eram os 60 anos do golpe, e a gente viu que era um domingo. Então, a gente viu que a gente não pode perder a oportunidade de contar essa história, tentar realmente contar essa história, que a gente não conseguiu em 2019, num momento de maior abertura política do país, onde uma forma mais democrática de poder está sendo exercida. E, como diz na nossa peça, por mais que existam erros na democracia, e existem erros no atual governo, a gente admite, mas é uma forma democrática de debater. Então, a gente achou que estava na hora de fazer o Camarada Jonas. O meu personagem, justamente, é o Jonas. É o Felipe Friaça, que ganhou o codinome Jonas na época da ditadura militar, porque foi junto com seus companheiros, a Sara, que era sua namorada, o Edmundo, que é um amigo, foram lutar contra a ditadura, e foram pegos e chamam codinomes. O coronel da Sara era a Rosa, o Edmundo e o Lucas, e o do Felipe Jonas. E o Felipe sofreu barbaridades no doicódio, foi torturado, sofreu diversas humilhações, terror psicológico, terror físico, e acabou que ele surtou com isso, ele virou um homem surtado, e aproveitou do seu desaparecimento para realmente desaparecer de vez, e tentar construir uma nova vida, por medo do que aconteceu no Brasil, poderia acontecer com uma volta dele, e sem especificamente, é meio ridículo, como assim vão perseguir um cara que era apenas mais um, na época da ditadura militar, com muita gente mais influente, mais importante, e voltou ainda condicionada com elas. Mas a gente não passou pelos políticos da tortura, a gente não passou pela destruição da mente, da alma de uma pessoa dessa, para julgar qual seria a nossa reação se passasse por isso. E o Felipe é um cara assim, é um cara sem vida, sem alma, um cara soturno, um cara sem sorriso, sem alegria, que decide voltar para ver a sua família, quando percebe que a sua vida realmente pode estar em risco depois de um infarto que o levou para a UTI, que o deixou em coma. Então ele reviu o pensamento e decidiu voltar para a família dele. Então é bem diferente de mim, é diferente do que eu fiz até agora no teatro, que é pouca coisa, pouca coisa na internet, é difícil, é um personagem bem difícil, é bem interessante. Meu nome é Felipe Friaça. Durante algum tempo eu fui chamado de Jonas. Isso foi na virada dos anos 60 para 70, quando ao lado da minha namorada, Sara, e do meu amigo, como se fosse um irmão mais velho, Edmundo, nós fomos para a outra armada. Está sendo bem difícil, está sendo bem difícil, e como eu falei, é um cara completamente diferente de mim. É um cara que não tem nada a ver comigo, e é um personagem difícil. O Evandro Rocha, um querido amigo talentoso demais, que ia fazer, era ele que ia fazer o filme, mas por compromissos profissionais ele não pôde. Aí eu tentei outras pessoas, o Alê Franco, que está na Irmã Tão São Rodrigues, que também não pôde, por causa dos compromissos da Irmã Tão São Rodrigues, e tentei outras pessoas também, que tiveram medo de fazer o personagem. Medo da quantidade de falas que ele tem, medo da densidade do personagem, por achar que faltava pouco tempo, depois que o Evandro saiu, para pegar o personagem. Eu comecei a ficar preocupado, faltavam quatro semanas, três semanas, não aparecia o Jonas, eu ia fazer o Rafael, que é o deputado, que veio esse gênero, e acabei pegando o personagem, porque eu não teria mais ninguém para fazer o personagem. E em três semanas tive que aprender o texto, decorar tudo, e fazer o personagem. Estou tentando aprender com esse cara, estou tentando aprender quem ele é, mesmo sendo um personagem meu, que eu criei há oito anos, mas estou tentando entender quem é esse cara. Então, eu deixo aqui meu convite para vocês, vá assistir Camarada Jonas, que é 31 de março, no Cine Teatro do Shopping Barra Ponte, Barra da Tijuca, em frente ao metrô de Ardia Oceânica, que eu não tenho como errar, é justamente na data dos 60 anos do golpe militar. Alguns chamam de golpe, outros chamam de revolução, alguns comemoram essa data, outros têm nojo, mas ninguém consegue ficar indiferente a essa data. Quem viveu, quem veio depois. Então, eu acho interessante assistir a peça. Nós também vamos fazer no dia 6 de abril, no sábado, no mesmo local, às 20 horas também. Eu acho interessante você conhecer um pouco da história do seu país, sobre o que aconteceu, com as pessoas que passaram por toda aquela situação, e as consequências para o Brasil, não só daquele período, mas de tudo o que aconteceu na sua história. A gente citou muitas situações da história do Brasil, muitas mágoas, rancuras, que ficaram ao longo dos anos. Tem o conflito político, mas também tem o conflito existencial, familiar. É uma família que guarda segredos. Não é só o Felipe, o Jonas. Toda a família guarda segredos. Toda a família da casa lá tem alguma coisa a esconder, que tem que ser mostrada. Então, tem uma trama, além do conteúdo político, tem uma trama por trás disso. E a gente está querendo fazer uma peça que respeite as pessoas que passaram por toda a situação, os desaparecidos, os torturados, os mortos. Às vezes, quer apresentar um espetáculo e vai apresentar um espetáculo que respeita essas pessoas, acima de tudo, as suas dores e a sua vivência. Então, eu garanto para você que você não vai se arrepender. Vai ser uma experiência bem bacana você ir assistindo. Nós, no palco, a maioria do elenco nunca fez um drama, quanto mais um drama pesado quanto esse. Então, eu convido vocês, dia 31 de março, nos 60 anos de golpe militar, a assistir o camarada Jonas, conhecer um pouco mais essa página infeliz da nossa história e tentam modificar. E não se modifica uma página das escritas. A gente pode fazer, escrever novas páginas e melhores. Esperamos vocês lá. Essas são produções. E aí E aí Obrigado.